Alô, alô, ei macho velho, até que ficou até o meu macho, faz é tempo que eu te ligo macho, pensei que eu não queria mais falar comigo cara, tava com raiva, sabe o que é macho, macho eu tava aqui em casa pensando ó macho, onde o diabo ele é sagaz mano, doideia da minha cabeça? É não macho, deixa eu te falar, não é doideira da minha cabeça não macho, é sério mesmo, eu vou te explicar porquê, primeiro ó, no jardim ele ofereceu um furo, no deserto ele ofereceu um pão e no Brasil ele ofereceu um picanha irmão, é sagaz ou não é? E você aí da telinha, o que é que você acha?